O Vendaval, no último final de semana, isolou ainda mais o povo da Costa da Lagoa. Ontem, à noite, o repórter Fabrício Corrêa foi até lá, inclusive recebi vídeos do celular e já estava acompanhando desde a madrugada. Por quê? A situação está crítica. Quando eu cheguei na pauta para sair ali, ela gritou, meu Deus, e eu vi aquele ui, foi embora tudo, né? Uma comunidade inteira de um dos bairros do leste da ilha, onde é impossível chegar por terra, está assim, na imensa escuridão. São cerca de 1.800 moradores que estão sem poder usar qualquer eletrodoméstico desde o último final de semana. Essa casa onde nós estamos nesse momento, ela fica situada aqui na comunidade da Praia Seca. E dentro dela mora esse casal aqui, ó, Dona Osnilda e o seu Neiri. 40 anos, os dois são daqui, mas nessa casa moram já 40 anos, 4 décadas. É a primeira vez que vocês passam por essa situação, seu Neiri? É a primeira vez que vocês passam por essa situação, velho. Mas ficou com medo, porque vinha a telha, vinha as coisas tudo pelo ar. E foi aquilo assim, não ficou... E o que foi nosso saiu daqui 200 metros. Eu estava caindo, desabando tudo ali em cima dele, e ele não conseguia abrir a porta, medindo aquela gritação. Ele pegou o pé no braço e saiu correndo, que até hoje eu estou rouca de tanto gritar na minha vida. Eu nunca pensei uma tragédia tão triste. O detalhe que chama a atenção é o seguinte, né? A Costa da Lagoa fica retirada de vários outros pontos aqui da região do leste da ilha. E energia elétrica é pura aqui, ó, não existe nesse momento. É na base da lanterna, é na base da vela. O reduto da Costa da Lagoa também é habitado por uma colônia grande de pescadores. Agora ficou a atividade comprometida, depois do que aconteceu, né? Não, não tem o que fazer, amigo. Aqui foi uma tragédia. Isso aqui era um filme de terror. Só aqui, né, nessa... a gente chama de Vila Verde. 11 carapivus foram arrancados pela raiz. 11, que eu vi. 11 carapivus. Quer dizer ali, olhar ali o que fez no barco, vou te mostrar. Vamos lá então, vamos lá ver. Olha aqui, ó. Pode mostrar esse lado aqui da madeira que dá pra ver, ó. O que fez aqui, ó. Ó, ó. Aqui, tem mais? Olha o que ela fez. Além de torcer, ela era dessa altura aqui, ó. O barco vinha com a camarola, jogava em cima. Chegava e jogava. Olha o que aconteceu. Amassou tudo. Olha aí. A onda era tanta que ele vinha até aqui. E o vento, ele não era só o sul. Ele fazia assim, ó. O ciclone que atingiu a costa também destruiu a vegetação nativa. Guarapivus, com cerca de 25 metros de altura cada, foram ao chão. E na queda ainda arrebentaram com o peso, parte da fiação de luz e telefone. Desde aquela madrugada em que houve todo o vendaval, aqui na região da Costa da Lagoa, o Mesquita e a Maria Lúcia, o casal que vive nessa casa há pelo menos cinco anos, tem que circular pelas dependências assim, ó. Com vela, pra poder enxergar onde quer chegar, né. E também com guarda-chuva, acredite. A chuva já passou, mas ainda tem goteira dentro de casa. Aí agora a luz da nossa câmera pra poder iluminar aqui esse espaço no qual vocês aguardam a volta da energia elétrica já há quase três dias, né, Mesquita? E sempre demora. Diz que só terça-feira que vem que vai vir a luz aqui. Já jogamos tudo da geladeira fora, agora do freezer amanhã acho que vai a maioria fora, porque é uma vergonha a gente ter que ficar. Inacreditável, tô aqui, tô aqui conversando com o pessoal do estúdio. Pode botar a imagem da matéria aqui se tiver, porque é o seguinte, a gente tava conversando e o Pereira me fez uma outra sinalização que é muito bem lembrado. A gente tá na reta final. O décimo terceiro entrou em parte, certo Pereira? Certo Fabinho? Entrou em parte. O que as pessoas fizeram? Compraram carne, se prepararam pro Natal. Ele tem toda a razão. O colega tem toda a razão. E isso é relevante por quê? Com o impacto causado pelo vento, que detonou com a energia elétrica, com o sistema de alimentação de energia, as pessoas perderam tudo. E aí? Quem que paga o prejuízo? Que, aliás, tem gente ainda pagando pra ver. Pagando literalmente a conta. Mas cadê a resposta? Cadê a resposta do pessoal da Costa da Lagoa, entendeu? Tem colegas aqui que tem ranchos lá. E aí? Só chegando de barco, vamos ter que trabalhar com diesel? Há pouco falamos dos geradores? Não é todo mundo que tem essa grana disponível pra pagar uma coisa assim. E aí? Grande reportagem do Fabrício. Grande reportagem da equipe que foi lá e mostrou no local a dificuldade, o drama dessas pessoas que simplesmente não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai abandonar a própria casa?